Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão do Banco Inter, eu não consegui pagar e agora vou perder minha conta corrente, vou perder meu cartão de crédito é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje Gente, muitos inscritos do canal vêm me perguntando referente a esse assunto do cartão se não pagar eu perco a conta, perco o cartão, como que funciona isso? Vamos falar que a sua dívida está em R$ 1.300,00 em 3 meses por não ter pago o que o Inter fez? Bloqueou seu cartão, está bloqueado imediatamente em 3, 4, 5 dias não caiu o pagamento, bloqueei o cartão e aí eles esperavam que no primeiro mês você iria pagar, você não pagou também no segundo você não pagou, no terceiro não pagou e eles te mandam para uma empresa de cobrança oferecendo parcelamento e aí pode ser por SMS, pelo WhatsApp, por e-mail, por links, pelo Facebook eles te mandam várias propostas e eles também não podem pagar o que ocorre? O cartão é cancelado, o cartão já está cancelado e a conta corrente cancela também? A conta está inativa e se você não movimentar ela, eles podem por si cancelar por desinteresse comercial então o que é importante nesse caso é que se você puder parcelar o valor da dívida não deixar também, se você puder fazer isso não deixar chegar esse refinanciamento várias vezes por quê? Mil reais vezes 5,5% depois mil reais mais 5,5% que você não pagou mais 5,5% depois mais 5,5% cada mês corre 5,5% no rotativo então o legal é que você não consegue pagar esse mês você já parcela o valor com os juros menores então vamos supor que seria mil reais aí você deixou refinanciar o 5,5% foi um exemplo para mil e cinquenta e cinco reais então mil e sessenta, vamos render a mil e sessenta e aí você ligou lá no banco e fala olha, eu quero parcelar minha dívida em seis parcelas eles vão fazer uma proposta para você parcelar, para você não perder o cartão, o crédito nem o limite nem a conta então este é o melhor caminho para se fazer mas vamos entender que por algum motivo por força maior da natureza você não conseguiu pagar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês o Inter cancelou o cartão e no quarto mês você conseguiu um dinheiro para renegociar a dívida e aí você conseguiu renegociar a dívida ficou parcelas baratinhas de cento e cinquenta reais e aí você quer de volta ter o crédito do cartão aí você faz lá uma solicitação do cartão e é negado por quê? porque você está agora, nesse momento com impedimento com o banco por quê? porque você atrasou você deixou de ser um bom pagador então para análise de crédito você, nesse momento, é um mau pagador e mesmo eles terem feito uma renegociação não significa que você está em dia porque a sua dívida principal está atrasada eles fazem o quê? uma manipulação no sistema para trazer a sua dívida ativa novamente parcelam ela para você nas datas que você pode pagar porém, seu cartão está cancelado e para você ter uma nova análise de crédito você vai passar por uma nova fase que é a confirmação dos seus dados cadastrais SPC e Serasa se seu score está bom o seu comportamento de mercado então você passa agora por uma nova análise Leandro, e minha conta corrente? se eu colocar dinheiro lá eles vão pegar? se não houve processo judicial o banco não pode pegar seu dinheiro se não houve uma ação judicial e o juiz determinou que seus bens sejam bloqueados você não vai perder nada fiquem tranquilos quanto a isso mas Leandro, eu tenho uma dívida em outro lugar também e nesse outro lugar o banco entrou com uma ação judicial aí é outro caso se você tem uma outra dívida em outro lugar e o juiz determinou a penhora dos seus bens o bloqueio judicial nesse caso o banco inter vai bloquear a sua conta com tudo que estiver dentro então o importante é nesse momento se você não tiver nenhuma restrição com outro lugar apenas com o banco inter é você fazer um acordo pagar direitinho o acordo e aí na hora de fazer uma nova análise o seu comportamento esteja bom regular para bom já está bom regular para bom já está bom então funciona mais ou menos assim e essa terceirizada você pagando para eles eles vão informar para o banco inter que você pagou o legal é depois você pedir uma carta de quitação uma carta de anuência uma carta de quitação para que você mostre se precisar depois para o banco inter que você quitou a dívida então funciona dessa forma aí e se você precisar de mostrar para outras pessoas outras instituições essa carta de quitação vai mostrar isso para vocês eu quis trazer esse vídeo para vocês porque é muito pedido aqui no canal no Instagram, no Facebook no meu canal do Youtube no Reservado o pessoal me perguntando para mim sobre este assunto então eu quis trazer para vocês em primeira mão aí para o canal esse foi o vídeo de hoje referente a dívida com o banco inter vamos para os abraços então tem algumas pendências de abraço com muitos de vocês aí segura aí que vai sair para todo mundo mas nesse momento já tem uma fila de abraço para dar para algumas cidades o pessoal de Santos o litoral paulista um grande abraço também a todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Deus Tchau 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 Tchau